Oi gente, boa noite pra vocês! Já estou no Largo do Socorro pra gente visitar aqui o Bolo do Padre Cícero, 180 anos de história E é claro, a Juazeira em fotos, marcando presença aqui, hoje é dia de lua, a lua ali linda Vou arrodear aqui um pouquinho o Largo do Socorro pra gente ir lá Os parquinhos aqui, pessoal, ainda nem é sete horas e a gente já tá aqui, certo? Então por isso que tá um pouco vazio, porque a Seresta só começa às oito Então ali parquinhos, aqui banquinhas e nem quermesses E aí E aí E aí Tremendo bolão Falar ali com o pessoal da imprensa, da assessoria Pra gente entrar, pra eu mostrar direitinho pra vocês o bolo Fundação Memorial Padre Cícero Desejando parabéns ao Padre Cícero Aqui o bolo Passar aqui, gente Eu vou entrar aqui Passar aqui, gente 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto